A gente precisa ouvir a mãe, né? Porque até então a gente já ouviu os policiais, já ouviu também moradores, mas até agora a gente não ouviu a versão da mãe. Então a gente precisa ouvir essa versão. E chegando aqui uma informação rapidinha aqui no nosso Twitter, é Arroba Hoje em Dia Bahia, a respeito da morte desse jovem, né, envolvido com o tráfico de drogas, Ney Fernandes, que era amigo dele, coloca aqui no Twitter. Eu aqui no bairro falamos muito sobre essa questão das drogas e eu cheguei a falar com ele ontem pela madrugada e ele parecia muito bem, mas ele nem deu satisfação com relação a esse assunto. Então a gente está aqui acompanhando todas as opiniões, o nosso Twitter é Arroba Hoje em Dia Bahia. Agora vamos falar de presos, né, que dois homens estão presos acusados de participação em uma saidinha bancária, a famosa saidinha bancária que anda assolando aqui a nossa cidade no mês passado. A vítima foi a enfermeira Priscila Ferraz, que estava no estacionamento de um shopping no bairro da Barra, aqui em Salvador. Acompanhe. Vamos voltar para a gente tentar ouvir, né, daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem, então a gente, você vai acompanhar aqui no nosso Hoje em Dia, continue participando. Daqui a pouquinho a gente mostra essa reportagem, mas parece que tem uma garota de 12 anos que foi acusada, Marcos. Olha só, participa aqui comigo. Garota de 12 anos, ela vai contar como ela era abusada pelo padrasto. É o que vai acontecer no Se Liga Bocão, meio-dia daqui a pouco, garota de 12 anos, conta como ela abusada pelo padrasto, daqui a pouco a gente coloca aí, porque é o destaque do Se Liga Bocão de hoje. Mas vamos acompanhar agora a apreensão aí da polícia, que prende dois homens acusados de participação de uma saidinha bancária no mês passado. Ícaro de Andrade Lopes, de 20 anos, e André Luiz Almeida Santana, de 22, foram presos em flagrante quando devolviam o carro que alugavam para fazer saidinha bancária em uma locadora no bairro de Armação. Segundo a polícia, os bandidos atuavam nos bairros da Barra, Ondina e Rio Vermelho, sempre em trio. Mas o terceiro acusado, que se chama Felipe, conseguiu fugir. A polícia vai intensificar essas investigações para que esclareça de fato o que aconteceu. Eles são acusados de assaltar a enfermeira Priscila Ferraz, de 24 anos, em uma moto, há duas semanas. André, que estava na carona, apontou a arma para a enfermeira e exigiu a bolsa da vítima. Ela negou. Eles acabaram brigando. O condutor da moto desceu e atirou duas vezes, mas não atingiu ninguém. Eles conseguiram fugir com a bolsa de Priscila e cerca de 3 mil reais em dinheiro. Segundo o delegado, Ícaro de Andrade Lopes e André Luiz Almeida Santana vão responder por roubo qualificado.